Na verdade, eu comecei como fotógrafo de estilo, e eu fazia, tinha um laboratório improvisado em casa, e eu fazia fotos para a porta de cinema, para o Zé Lito. Comecei a fazer umas reproduções para o Fernando Campos. E aí o Júlio pediu para fazer as reproduções do álbum de família, não sei o quê, as fotos lá dos militares, para o Família do Barulho. Eu fiquei muito impressionado que ele fosse usar aquilo no filme. Aí fiz as fotos, ele gostou, e ele começou a trabalhar com o Laurinho Escorel. Mas o Laurinho não se acertou e tal, e saiu, e aí ele me chamou. Então começou através do Família do Barulho. Eu tinha visto o bandido, mas o que eu gostei mais foi da mulher de todos. O Rogério gostava muito da iluminação. Ele não gostava tanto da maneira que eu fotografava, porque eu vinha do cinema novo, o pessoal usava jogar a luz para o alto, e ele fica com aquela penimba que ele tinha com o Glauber, se for saber por causa dele lendo. Ele ficava o tempo todo malhando a luz do cinema novo, porque aquilo era a luz de documentário, que ele queria uma luz recortada e tal. São os plantadores de São Paulo que tiveram a experiência com a Vera Cruz e que tinham acesso à iluminação para poder fazer uma luz diferente. A gente realmente jogava a luz para o alto. Aí eu fiz vários com o Bressani e fiz o Copacabana com o Rogério. O Júlio fazia sempre um cinema muito cerebral. A coisa do Júlio é diferente. O Rogério era um sistema braçal. O Copacabana foi uma experiência completamente diferente de tudo que eu tinha feito, porque ele descobriu uma lente, que era uma lente dessa idade, que pesava um quilo. E estava toda arranhada e tal. Ele dizia que ia ficar melhor. E dizia que era a lente que fez o 8,5. Que aí um seito foi lá e comprou de sucata na Itália e trouxe essa lente, o Gerson Tavares, que é o lugar material, que era diretor de cinema também. Aí, bom, o Rogério estava fascinado de usar a lente que o Felipe tinha usado no 8,5, essas coisas. Porque o 8,5 era uma marca já de uma cinematografia diferente. Aí fizemos o filme todo e não era bem cinemascope. Era aquele cinemascope daqueles filmes de lutas marciais, de Hong Kong e tal, totalscope. Mas, de qualquer maneira, era uma tela lá. Comprimia, aquela lente comprimia a imagem e depois, na hora de projetar, abria. Então, ficava uma coisa interessante, que você compor um quadro na horizontal, muito grande, é uma coisa que é instigante para o fotógrafo, para o câmera e tal. Fora isso, o peso fazia com que os movimentos ficassem lentos. É aquela imagem enorme. O filme tinha uma denúncia também, porque nós filmamos a desmontagem da favela da Catacumba, para fazer aqueles prédios enormes ali na lagoa. E a gente lá, filmando de totalscope, aí ele faz a Helena rugir na frente da favela. A Helena passa daquela tela de cinemascope, ela rugiu de um lado para o outro, que aí faz desaparecer a favela. O filme escandalizava muito naquela época, era uma coisa terrível. Acho que até a mim mesmo escandalizava o filme. Então, todos os filmes eram assim, por exemplo, como o abismo, que é um negócio que é um delírio do Rogério em torno das coisas de grandeza. Ele filmou ali na Pedra da Gávea, tem a cara do imperador, aquele carro gigantesco, um charuto enorme. Fizemos lá aquelas cenas com aquele Cadillac no ar, que é uma coisa extravagante em si, a norma dirigida. E o Zé Bonitinho, que é outra obsessão do Rogério. Esse personagem do Zé Bonitinho fez muito sucesso nos anos 50. Quando eu era criança, realmente, a garotada imitava. Chegou o Zé Bonitinho, chegou o Amaral e tal. Tinha umas brincadeiras assim, em torno do Zé Bonitinho, o perigote das mulheres, e o Rogério achava uma graça infinita. Mas o Rogério é totalmente obcecado por esses carros extravagantes. O Bel Air era um carro de 69 que tinha uma lanterna traseira enorme, que era uma extravagância americana e paulistana também. É uma das coisas que eu gosto mais do filme, aquele baterista na beira d'água. E também a Norma, com esse Cadillaczão enorme, fumando um charutão, é engraçado. Tinha uma borracha também enorme. Para grandes erros, borrachinha de Itu. É uma borracha desse tamanho. Aí também é um motel, na Vinda Brasil, um motel extravagante, uma coisa egípcia. Aí outra maluquice do filme é esse motel, que era um motel egípcio. O Rogério queria sempre ter uma aproximação com o boçal, no sentido da graça meio grosseira e do extravagante. Essa era a estética que o Rogério procurava. Ele tinha aquela paixão pelo Orson Welles, todo o trabalho de enquadramento dele era meio influenciado pelo Orson Welles. Esses filmes eram feitos um por um. Não tinha repetição. A gente foi num pai de santo, o Joãozinho da Goméia, que era o pai de santo, que o Juscelino ia lá e tal. Aí nós fomos lá filmar. E a Helena entrou no meio das filhas de santo, fez lá uma misancene. E depois, nesse dia, o Rogério resolveu levar mais dois chassis. Só que ele pegou um chassi com um sujeito, que tinha um chassi velho, que por precaução ele colou uma borracha grossa na tampa. Então o chassi vazio tinha o peso de cheio. Então, como uma coisa que eu não tinha assistente, fazia tudo sozinho, eu pegava o vazio, depois pegava o cheio e não sei o que, e uma hora eu abri o chassi de cheio, rodado. Em pleno sol de meio-dia, lá em Belfort Rocha. Mas eu abri e fechei. Então a luz só pegou assim, de perfil no rolo, e ficou entrando uma luz vermelha assim. E como era uma cena lá de candomblé, o Rogério resolveu deixar e ficou com aquele vermelho entrando pelo canto. Ele pegava o filme e dizia que o calor era bom, que eu madurecia, que é mais a emoção. O máximo que ele fazia era botar debaixo do banco do carro. Mas no verão, você imagina aqui no verão, em Belfort Rocha, o que que não estava fazendo de calor, e não tinha isopor, geladeira, nada. Ele exercer com o zá, mas qualquer coisa que fosse um cuidado. A emoção da Kodak, ele tinha um desprezo. Assim, olímpico, pelas aquelas coisas materiais. ele tinha o ódio, porque ele tinha que comprar a película, era sacrifício do diretor, era arrumar dinheiro para comprar a película, para gastar com o laboratório e tudo mais. Então ele ficava doente, por exemplo. O Belé foi uma epopeia dos anos 70. O Rogério estava com medo de ser preso. O Júlio, o pai tinha dito que ele tinha que sair de lá, porque depois de Família do Barulho, ele ter misturado aqueles negócios dos militares no meio daquele filme, eu não tinha sido engolido direito pela censura, e que eles estavam mais caros de ser presos. Aí eles saíram do Brasil. A verdade é que eles me chamaram para ir para Londres também. Eu é que não quis sair. Eu queria mais conhecer o Brasil. O cinema, para mim, era uma oportunidade de viajar mesmo. Eu consegui, né? Eu... Eu... Eu...